Olá, boa tarde, Mato Grosso, boa tarde ao nosso querido Brasil, boa tarde a você de norte a sul, de leste a oeste, boa tarde para toda a família brasileira. Hoje, sexta-feira, amigada, finalmente a sexta-feira chegou, mais um final de semana, mesmo assim a população com essa dureza brava, com essa crise ainda da pandemia, essa crise financeira, mas o final de semana chegou. E a partir de agora, aqui no Cidade Alerta, você vai saber de tudo um pouco, tem coisas que até Deus duvida. Vou destacar aqui algumas notícias que serão destaques no programa de hoje. Aqui no interior do estado do Mato Grosso, uma mulher, ela agrediu, agrediu e chegou a esfregar a fralda suja na própria filha, uma criança de um ano. Daqui a pouco nós vamos contar sobre esse caso. Ainda teremos no programa de hoje um caso de violência. dois vagabundo, dois malas sem alça roubaram, assaltaram uma residência e além de assaltar ainda um vagabundo de 19 anos, ainda estuprou a vítima. Nós vamos contar também aqui no Cidade Alerta. A mulher reclama, conta de energia elétrica está assim, a hora da morte está vindo assim, muito cara. E a mulher reclama também que é de uma possível cobrança abusiva. Ou seja, estamos no mês de outubro e já se está cobrando o mês de dezembro. Daqui a pouco nós vamos contar a respeito dessa reclamação de uma consumidora da Energiza que está por aqui com a Energiza. Além dos problemas do fornecimento de energia, as contas deixam dúvidas assim ao consumidor. O Cidade Alerta está começando agora, trazendo como destaque as ações do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Guarantã do Norte. No dia de ontem, de ontem para hoje, o Corpo de Bombeiros local realizou dois atendimentos. Dois atendimentos, entre eles o aparecimento de um tamanduá na casa, na residência de uma moradora aqui da área central de Guarantã do Norte. Vamos lá ao Corpo de Bombeiros!